O Adão Negro é o antecessor do Shazam, porém a sua personalidade é praticamente o inverso da personalidade do Shazam. O Adão Negro é completamente sombrio e cruel. O Adão Negro foi escolhido para combater o mal, só que ele foi completamente consumido pelo seu poder e acabou se tornando uma verdadeira ameaça. Com isso, o mago Shazam acabou exilando o Adão Negro numa outra dimensão. E eu acredito que é com essa premissa que nós teremos a adaptação do filme do Adão Negro, que será interpretado pelo Dwayne Johnson, o vulgo The Rock. E no vídeo de hoje eu venho trazer as últimas notícias e rumores sobre esta adaptação desse personagem que num futuro próximo deve enfrentar também o Shazam ou até mesmo o próprio Superman. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala aí galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Antes de começar, galera, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias sobre a cultura nerd. Eu sempre vou trazer para vocês notícias sobre filme, séries, quadrinhos, colecionáveis, games e tudo relacionado a esse fabuloso universo que a gente adora falar aqui no canal. Sem mais delongas, vamos lá. Os últimos rumores sobre o filme do Adão Negro apontam para que o filme se passe entre os anos 50 e anos 60, mas também haverá um salto temporal para os dias atuais. O mais legal de tudo isso é que os rumores também dizem que a Sociedade da Justiça vai estar presente nesse filme. E a formação da Sociedade da Justiça pode contar com a participação do Gavião Negro, da Mulher Gavião, a Ciclone também pode participar, entre muitos outros personagens como o Esmaga Átomo, por exemplo. E tudo indica que também poderemos ter duas versões da Sociedade da Justiça, aquela versão da década de 60 e uma versão também dos dias atuais. Em ambas as versões nós também podemos ter a participação do Mago Supremo dos Poderes Místicos, o Senhor Destino. De acordo com os últimos rumores, também a Warner estaria procurando um ator com porte físico semelhante ao The Rock para interpretar o Gavião Negro. O que pode indicar que haverá uma luta muito equilibrada e muito épica entre o Gavião Negro e o Adão Negro. Recentemente também o ator Dwayne Johnson, The Rock, postou nas suas redes sociais um vídeo falando sobre a sua preparação para o Adão Negro. O ator está simplesmente um animal. E todos esses rumores me deixam muito empolgado, galera, porque é uma oportunidade também da DC começar a incluir nesse universo de personagens, aqueles personagens que são pouco falados, personagens menos conhecidos aqui no Brasil. E isso vai ser muito legal, galera. Fico muito feliz que a Warner e a DC está retomando seu universo de personagem e agora eles podem construir tudo isso da maneira certa. E para finalizar o vídeo eu quero trazer para vocês também as datas de estreia dos próximos sete filmes da DC. Confira aí. O Esquadrão Suicida estreia no dia 6 de agosto desse ano. Mulher Maravilha 1984 está previsto para o dia 13 de agosto desse ano. O filme The Batman estreia no filme 1 de outubro também desse ano. O Adão Negro chega no dia 22 de dezembro desse ano. E em maio do ano que vem nós temos o filme DC Super Pets. E em 3 de junho do ano que vem nós temos a estreia do filme The Flash. O segundo filme do Shazam estreia no dia 4 de novembro de 2022. E Aquaman 2 vai aos cinemas no dia 16 de dezembro de 2022. E esse é o calendário atualizado da DC galera. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.